olá meus amores tudo bem com vocês essa é a minha cidade linda o centro e eu vou gravar algumas é black friday aqui na itália com todo mundo penso e vou gravar algumas lojas se é permitido porque tem algumas lojas que não pode gravar um pouco que eu vou gravar para vocês vocês verem as coisinhas que comprar vou fazer um vídeo depois para você mostrar para vocês espero que vocês gostem esse centro é maravilhoso mas eu tô com um pouquinho de pressa porque eu tenho que pegar meu filho azar tá com 20% de desconto agora vou entrar aqui mas não sei se vou poder gravar tô gravando um pouquinho aqui para vocês que o segurança falou que não pode gravar tô gravando escondido e vou postar o que eu puder gravar eu perguntei a menina falou que não sabia que podia gravar ou não a menina que trabalha aqui mas eu vou gravar um pedacinho assim mesmo assim para vocês e as pessoas vão comprar depois fazer um vídeo vou postar para vocês verem tem muitas coisas lindas mas eu não tô podendo gravar muito porque os pessoas ficam olhando o segurança também com a câmera ele pode ver e reclamar então o pouquinho que eu vou poder gravar eu vou postar para vocês verem eu espero que vocês gostem desse vídeo são poucas coisas porque as lojas não permite e espero que vocês gostem porque não dá para ver muita coisa mas é só um resultado que eu vim fazer shopping aqui na zara tem muitas coisas lindas tem esse vestido totalmente todo de brilho que eu talvez eu vou comprar vou mostrar para vocês depois o que eu vou comprar então meus amores um grande beijo e até o próximo vídeo que eu vou postar mostrar para vocês as comprinhas top que eu comprei beijos tchau meus amores tchau tchau tchau